Um homem fardado, armado e violento. Quem aparece nas imagens é o guarda civil metropolitano Marcos Rodrigo de Souza, de 43 anos. Marcos trabalha no setor ambiental da guarda. Observe que ele está a paisana e entra na casa do irmão, acompanhado do filho adolescente. Ele vê que o cachorro da família se aproxima dele, mas o guarda não faz carinho, ele chuta o animal. Não satisfeito, Marcos vira o corpo e o chuta novamente. A tutora do cãozinho, Dona Maria, de 62 anos, se revolta. A mulher briga com o GCN. Os dois trocam ofensas na garagem da casa. O neto de Dona Maria gravou a discussão no portão. De repente, Marcos cospe no rosto da idosa. Por favor, na segunda vez, ele fugiu do meu rosto.